Ninguém rouba carro importado, na verdade. Só rodas. Arrobaram a roda do Léo perto da minha casa. Algumas vezes. Algumas vezes. Cara, é a Moca não tá te aceitando. É, então. Só pra te avisar. Ed, Léo, preciso de uma ajuda de vocês. Estou pensando em comprar o carro, mas não tenho a menor ideia de por onde começar. Deu a comprar novo, usado. O que devo pensar antes de fazer essa aquisição? Leonardo, você tem carro? Tenho, tenho um que eu comprei com a minha esposa. Olha só, que legal. Eu também tenho um carro. Eu ganhei de papai. Papai comprou um carro novo, tinha um sobrando e me deu dele. O carro é muito bom, o carro é muito legal. Tem carros que são tão bacanas como esse Peugeot 2008, que a gente pegou emprestado da Peugeot. Ele é muito bom, confortável, né? Esse vídeo não é um jabá, mas a gente pegou o carro emprestado, então a gente deu essa moral pra Peugeot. Valeu, Peugeot. O Inverno MHM não existiria sem vocês. Por falar em inverno, tá tendo vídeo todos os dias, tem sempre vídeos todos os dias no nosso canal. Mas você pode ver todos os vídeos do nosso projeto Inverno MHM, assistindo todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas vamos falar em comprar carro. Eu queria dizer a primeira coisa que eu falaria, é que, por exemplo, eu tenho um carro. Eu quase nunca uso. What? Então a primeira coisa que eu pensaria se fosse o cara, é se ele tem a necessidade mesmo de ter um carro. E o quanto você vai usar. Eu dei a sorte de morar num bairro que fica próximo a metrô, ter um transporte público ok. E durante anos eu trabalhei na Avenida Paulista, que é um lugar fácil de chegar. Por isso eu não usava carro no meu dia a dia. E hoje você tem Uber, tem 99 táxis, tem um monte de serviços que fazem com que eu use pouco o meu carro. Eu dou um outro exemplo. Por exemplo, a minha mulher. A minha mulher morava longe da estação, longe do metrô. E se ela não tivesse comprado um carro quando ela tava fazendo faculdade, ela não conseguiria ir pra faculdade. Depois ir pro trabalho, ir pro trabalho pra faculdade. Então pra ela era fundamental ter um carro. Então você precisa ter aí, tipo, o carro pra você vai ser um luxo ou ele vai ser um bem estar. Uma coisa que vai ajudar na sua vida. E aí uma outra coisa que eu botaria em conta é assim. O que você precisa contra o que você tem. O quanto que eu tenho de dinheiro, o quanto que eu tenho disposto a pagar. Se eu não tenho todo o dinheiro, lógico que é difícil ter todo o dinheiro. Quanto que eu vou poder investir e qual é a forma de financiamento. E com esse mente, consigo enxergar qual modelo de carro que eu quero, de acordo com o dinheiro que eu tenho. É, é que eu acho que tem umas coisas aí que o homem é idiota. Então o cara não mexer babaca, tipo, se pagou o financiamento, eles não mexem o papo chato da galera. O cara quer, tipo, ah, eu quero um Mustang. Já ouvi no Bahia! Tipo assim, eu quero um V8? Eu quero. Eu posso pagar por um V8? Não, não dá, não dá pra eu pagar. Eles falam assim, eu quero um carro que tenha um teto solar maravilhoso que nem tem... Uh, o Peugeot 2008! Eu quero, mas eu não posso pagar por esse carro. Às vezes, cara, um casinho, ele consegue te sustentar e te levar pros lugares que você precisa. Não, se você roda durante a semana na cidade e pega trânsito e tudo mais, é fundamental você ter um carro econômico. Senão você vai gastar muito com gasolina. E aí, a outra coisa que eu botaria na conta é os gastos pós-compra. Porque comprar o carro é fácil. Você vai lá no financiamento. O banco quer mais é que você tome no seu rabo com o financiamento... O crédito é aprovado, tipo, meu, em instantes, né? É, aquele carrinho que precisava 40 sai por 60, né? Só que o que a gente nunca pensa é assim, quanto que é o IPVA do seu carro? Quanto que é o seguro? Pra você tirar o carro da concessionária, você tem que pagar a papelada. Tipo, meu, documentação e tudo mais. Só nisso vai uma baita de uma grana, cara. Não, imagina se você pega um Camaro que bebe gasolina que nem um Léo bêbado na balada, tá ligado? Que isso, cara. Não, Léo... Mentira, o Léo não bebe. Não, o Léo não vai pra balada. Então, você precisa entender que você vai gastar uma grana todo dia. Aí, seguro. Cara, tem carro que o seguro... Tem carro que não tem seguro no Brasil. Eu acho mó fera. Tipo, carro importado, você não consegue fazer seguro. Porque deve ser muito caro. Porque ninguém vai pagar, tá ligado? E também ninguém vai roubar de um jeito... Ninguém rouba carro importado, na verdade. São rodas. Roubaram a roda do Léo perto da minha casa. Algumas vezes. Algumas vezes. Cara, é a Moca, não tá te aceitando. É, então... Só pra te avisar. Viu o carro modelo que você quer ver o quanto você vai gastar de seguro? Como vai ser a manutenção? Manutenção, é. Vamos falar, por exemplo... Ah, tu achou ali uma marca chinesa ótima. Que tá aqui no Brasil. Acabou de chegar no Brasil com ofertas incríveis. E os carros são realmente baratos. Fala, nossa, que marca chinesa barata esse carro, né? E aí, você bate o seu carro e você descobre que não tem peças pro seu carro no Brasil. Conheço gente que tem moto, pega uma moto importada, sei lá, tipo uma Harley muito específica. Bate e não tem peça, porque a peça tem que vir da gringa. Então, às vezes, você tem um carro, por exemplo, que é de uma Peugeot, de uma Ford, são de marcas que estão aqui no Brasil, é mais fácil você achar as peças e por preços mais acessíveis. Porque a gente nunca pensa que a gente vai bater, mas a gente também não pensa que os outros podem bater na gente. Se você pudesse comprar qualquer carro agora, qualquer carro, que carro que você compraria? Agora? É. Porra, eu comprei uma BMW. Uma BMW? É. Você aí que tá me assistindo, se você pudesse comprar agora qualquer carro, que carro você compraria? Eu compraria uma fusqueta conversível. Eu acho muito fera. Aquela, botar uma prancha de surf, minha ruiva do lado aqui, ó, e dirigir rumo à praia. Quer falar que você tem gostos exóticos? Tem gostos exóticos? Uma última questão. Comprar um carro novo ou semi-novo? As duas coisas têm os lados positivos e negativos. Comprar um carro novo, se você não entende de carro, cara, você tem uma manutenção ali que você paga a programada. Carro novo? Carro novo, você tem, tipo, meu, cinco anos ali de revisão que eles dão ali de acordo com a quilometragem. Ah, mas isso é bom. Não, isso é bom. É o lado bom. Ah, tá. É o lado bom. Isso era ruim do carro novo. Não, não, então você não precisa se preocupar com essas dores de cabeça estruturais. O carro velho comprou aquela brazuca do seu tio. Cara, aí, meu... Aquele Chevette 78. Você já falou Chevette 78? Não sei, tô chutando. Aquele Chevetão ali, ó, firmeza. Nossa, aí, ali você tem que ir em lugares alternativos. Quando eu fui comprar meu carro novo, eu fui pesquisar, eu quase comprei um carro semi-novo, que é um carro de até três anos, né? E eu quase fui passado pra trás, porque, porra, é um carro que tinha só um ano. Pensei, nossa, carro novo, tipo, é mais desvalorizado, você paga bem menos do que o mesmo modelo novo, né? Porque desvalorizou um pouco. Só que esse carro já tinha sido trocado, um câmbio de marcha, já tinha tido alguns probleminhas. É uma cilada, viu? Que a concessionária me falou. Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, não, não, esse modelo aqui, ele tem um problema de série. Aí, meu, eu ia tomar na cabeça se eu não tivesse feito uma pesquisa, cara. É, e também uma coisa que vocês vão tomar em conta, tipo, carro semi-novo, carro usado, é bem mais barato. Não nego. Às vezes é tudo que a gente tem de dinheiro pra pagar, mas você não precisa ser otário e apressado por causa disso. Então a dica é, o carro que o cara quer te passar pra trás, ele sempre quer vender muito rápido. Então o cara vai falar, Léo, vou te vender uma fuqueta por cinco palmas, você só pode pagar até amanhã. Depois disso eu vou vender fora e tal. Cara, se eu quero fazer isso pra você, não perdoa na palavra, manda ele tomar no olho dele. Falou isso até amanhã, eu falo, não, cara, não quero fazer acordo com quem tem pressa, velho. Porque você precisa levar o carro pra uma oficina de confiança, você precisa fazer uma revisão. Não confie em revisão que o dono levou o cara. Ah, vai na oficina do Jorginho, meu, vai do outro lado da cidade. Mas não vai na do Jorginho, porque você quer que o carro seja bem revisado. Independente de novo ou usado, cara, você tem que fazer um test drive. Você tem que, meu, dirigir esse carro, sentir como é esse carro. Às vezes dirigindo você sente, pô, mas tem um barulhinho que me incomoda. Esse jeito de trocar marcha me incomoda. Não, quero um carro um pouco mais confortável. O estofado não é tão legal. Então é mesmo você sentando no banco que você consegue... O estofado não é tão legal é a frase mais tiozão que eu ouvi esse mês. O estofado não é tão legal, é a frase tão de tio que eu ouvi. Viajando pra Campos de Maranhão, quero um conforto. Quando o estofado me abraça, sabe? E é isso, é nóis. Valeu.